Fala galera, aqui é o Bucky, e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar aí falando, obviamente, aí do esplêndido e glorioso filme de Kimetsu no Yaba. Beleza? Porque no vídeo anterior perguntaram muito aí sobre o link pra tá assistindo, pra tá vendo, nem que seja, em japonês, sem legenda, enfim. Beleza? Eu vou tá explicando aí tudo nesse vídeo pra vocês entenderem melhor. Então fica até o final do vídeo, e eu vou aí, galera, bater na tecla, deixa o like, deixa a sua inscrição, ativa aí o sininho, beleza? Pro YouTube estar aí notificando vocês quando eu estiver aí colocando um vídeo novo no canal, em primeira mão, para todos vocês. E compartilhe, galera, com todos os seus amigos. Eu agradeço todos aí que estão entrando novos aí no canal, que estão dando like, que estão compartilhando, porque assim, esse canal é de fã para fã. Então assim, se eu cresço, vocês crescem junto comigo. Tanto que eu respondo a todos os comentários, eu falo com todo mundo, se eu cresço, vocês crescem junto. Então eu vou levar todos vocês comigo aí, nesse decorrer aí do canal, beleza? Mas eu conto com a ajuda de todos vocês. E até mesmo, galera, pra trazer aí vídeos de Kimetsu no Yaba, tá sendo muito complicado, porque o YouTube, ele tá dando muito, muito strike. Eu não ia falar isso aqui, pra não me vitimizar, né? No caso, eu levei um strike por causa disso, mas acontece, mas eu estava, digamos, entre aspas, certos. Eu coloquei 9 segundos só do vídeo, pra mostrar pra vocês o conteúdo que eu tenho comigo, pra vocês verem que eu tenho partes aí do filme guardado aqui comigo. Mas mesmo assim, o YouTube me deu strike por 9 segundos, aí que é algo, entre aspas, tolerante. Eu tô aí postando vídeo no YouTube desde 2015, eu tinha um antigo canal de 10 mil inscritos. Infelizmente, aí eu cheguei a perder esse canal. Esse é o meu terceiro canal, eu fiz um segundo canal. Eu estava crescendo o canal, mas pelo fato da minha antiga conta bancária estar vinculada ao primeiro canal. Então, mesmo que eu tivesse 2 milhões de inscritos, não que eu faça isso por dinheiro, mas mesmo se tivesse 2 milhões de inscritos, eu não ia ter uma renda aí para esse canal. Mas aí eu consegui fazer esse canal e esse canal, aparentemente, tá tudo certo. Eu consegui aí estar pedindo e só falta aí agora as 4 mil horas. Mas para vocês entenderem, galera, o YouTube, ele está deixando vocês postarem, a gente, né, na verdade, postarem vídeos até no máximo 6 segundos, é isso mesmo, 6 segundos. Você posta 6 segundos, é o limite aí para o YouTube. Fica aí a dica para todos vocês. 6 segundos, aí que você pode estar postando aí, é algo tolerante para o YouTube. Não é mais 9, não é mais 15 segundos, que antigamente é 6 segundos. Beleza? E agora, sem mais delongas, bora começar. Galera, como tem vazado aí várias partes aí do filme de Kimetsu no Yaba, aí no caso eu estou com o projeto de estar juntando tudo, fazer um link na nuvem e postar em um vídeo do canal, deixar por alguns dias. Ou então eu faço um grupo no WhatsApp e a gente troca aí esse link. Mas o que eu preciso de vocês, porque como é algo trabalhoso, o que eu preciso de vocês é o compartilhamento, o like, a inscrição de vocês que vai estar me ajudando, porque é um trabalho muito, muito árduo. Mas também podem ficar tranquilos. Se chegar aí a novembro, que é a especulação aí de muitos youtubers, de muitos sites aí, de muitos blogs, no caso a especulação é que em novembro já tem aí disponibilizado em inglês. É isso mesmo, em novembro em inglês vai estar o filme disponibilizado. E assim, digamos que em inglês eles não vão dar tanto strike, vai ter essa burocracia como está tendo aí, no caso, a produtora japonesa. Então, obviamente, acho que quando disponibilizar em inglês, em uma semana ou duas, vai disponibilizar aí pra gente legendado. Beleza? Mas, então, o vídeo é mais pra falar sobre isso, pra vocês estarem entendendo melhor. Porque, galera, os dois protagonistas aí desse filme é a casa e aí, no caso, o Rengoku. São os dois protagonistas, os dois personagens que as pessoas querem ver. E, galera, eu estou relendo o mangá aí. Eu estou na parte, digamos, que a Lua Superior 3, aí que é o a casa, ele aparece novamente. E, galera, ele é muito, muito mais forte. Ele não merece ser a Lua Superior 3. Ele chega ao nível de poder dele, para vocês terem uma ideia, ao nível do Musan, para vocês terem uma ideia. Se ele quisesse, eu vou só deixar um spoiler aí. Se ele quisesse, o nível dele poderia ser igual ao do Musan. Ou, até mesmo, se ele ficasse aí um pouco mais superior. Eu vou trazer um vídeo bem específico aí sobre o nível de poder dele. Beleza? Então, o vídeo foi esse, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.